Bruno e Marcelo quem fala Procedimento padrão meu aqui Sempre dá vídeos e mostro o funcionamento De tudo que eu negocio a distância, tá? Esse daí é o O A do Zeck Meu timbre limpo Vai ser com a mão mesmo, tá? Porque eu tô Bom, a ideia do vídeo é mostrar que tá funcionando Qualquer dúvida, entre em contato comigo Obrigado pela compra, um abraço e até a próxima